E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar bastante, viu? Pra você também que quer aprofundar no assunto da dança, tá rolando meu curso de dança, curso de dança.net, vou deixar o link aqui no vídeo. E também siga lá nas redes sociais, arroba Clisma Silva 1. Vamos pro vídeo! Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho, sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate, nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar, cê pode vir, mas vem agora, me enrola, rebola, na hora de ir embora, cê chora. Não sei mais, pra onde ir, de aqui, a noite foi longa, longa, longa. Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho. Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho. Não sei mais, pra onde ir, já que a noite foi longa. Não sei mais, pra onde ir, já que a noite foi longa. Não sei mais, pra onde ir, não sei mais, pra onde ir, já que a noite foi longa. Longa, 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 longa. Não sei mais, pra onde ir, já que a noite foi longa. Não sei mais, pra onde ir, já que a noite foi longa. Pronto. Momento. Tivem Seco. Bebola. Obrigado.